E aí, limpinho, limpinho, né? Limpar tudo, hein? Limpar tudo. E as maritacas, tadinha, vão ficando sem árvores, né? Ela vem pra outro lugar, hein, ó. Onde? Eu gosto de ir esconder no patecar. Eu gosto de ir esconder no patecar, se desce, né? É, dá pra ouvir o barulho. Ah, agora vem esconder no patecar ainda. Quer, papai, quer? Quer? Quer não. Quer sim.